O repórter de ontem, o mercado da produção ficou alagado. O repórter Bruno Protássio está lá ao vivo para saber agora qual é a situação de momento. Porque ontem não estava fácil no mercado da produção dentro, no entorno do mercado para estacionar, em ruas pertinho aí do mercado da produção. Choveu, a gente já sabe, é um Deus nos acuda. Bruno, agora, qual é a situação? Está tudo tranquilo? O mercado voltou aí à sua normalidade? É com você. No momento sim, viu Douglas? Já tem quase um mês que nós alertamos sobre o início da quadra chuvosa, a intensidade das chuvas e dos problemas que já foram apresentados antes em Maceió. E agora, com chuvas mais intensas que tivemos nesta semana, um dos exemplos foi aqui do mercado da produção. A gente tem um vídeo que circulou bastante nas redes sociais aqui do estacionamento do mercado, que ficou completamente alagado, tomado pela água. As imagens foram impressionantes. Até com veículos estacionados aqui, a água chegou quase à metade de alguns deles. E exatamente em uma das áreas de entrada dos consumidores. Então, a vida para eles não foi fácil, para os comerciantes muito menos. Uma situação bem delicada e que não é nova na região. Eu vou fazer um passeio aqui para mostrar que o vídeo foi filmado dali, tá? A saída rumo ao mercado do artesanato que fica ali do outro lado. Aqui a gente está no estacionamento do mercado da produção. E toda essa área aqui estava cheia de água. Inclusive, os carros estacionados nesse ponto estavam com a água chegando mais do nível do pneu. Então, toda essa região aqui ficou tomada por água, alagada. E os comerciantes tiveram prejuízos. E muitos problemas até que a água baixasse. Como é um caso que vem se repetindo ao longo dos anos, a gente veio aqui também tentar ouvir alguns comerciantes. Porque, olha, aqui na entrada já ficam algumas pessoas nesta área aqui que também estava tomada pela água. Aqui já é a entrada do mercado da produção para a região onde o pessoal já vende seu peixe. Já tem a parte de carne, também frango. Então, já aqui, os próprios consumidores têm problemas caso esse nível da água, ele aumente. Eu vou conversar com alguns deles que estão aqui do lado de fora para saber um pouco mais como é que foi a situação ontem. Deixa eu chegar nesse senhor que está aqui. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estava a situação do senhor ontem com essa água aqui tomando? Aqui estava tudo cheio. Tudo cheio d'água aqui. O senhor teve que sair daqui? Tudo teve que sair daqui. Que ninguém ficou aqui. Os carros encheu tudo d'água aí. Não é de hoje uma situação dessa, né? Não, não é de hoje. Aqui, olha, eu estou com 30 anos que trabalho aqui dentro. E aqui nunca melhorou. Aqui sempre era dessa forma. Entra com o vênus e sai com o vênus. Entra perfeito, sai perfeito. Não é possível. E o senhor chegou a perder mercadoria? Ah, muitas pessoas aí já perderam a mercadoria aí dentro. Muitas pessoas pedem mercadoria, pedem peixe, pedem tudo. Mas não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, não tem local. O local tem que pegar mesmo, né? Qual o nome do senhor? José Orlando Santos. O senhor José, muito obrigado pelas informações com a gente aqui no Balanço Geral. O senhor José, ele trabalha aqui desse lado, onde a água estava muito, num nível muito alto. Agora eu vou aqui para a parte interna. Vamos saber também das pessoas que estavam aqui nessa região, que todos os dias, todas as manhãs, logo cedo, viu Douglas? Já estão trabalhando, já estão com as suas vendas por aqui. Como eu disse, essa é a área de pescado. Então, aqui a água também chegou a invadir essa região. Deixa eu perguntar para esse senhor se ele estava aqui. Bom dia, amigo. Tudo bem? Bom dia. O senhor estava aqui ontem quando a água subiu? Não. Chegou a ver como é que estava a situação? Cheguei pelos vídeos, né? Não teve prejuízo para o senhor? Não. Graças a Deus, Rion. Tudo certinho. Teve alguma situação assim antes aqui? Já há muito, todo ano tem. É. Obrigado, viu, amigo? Vamos ver com mais pessoas que estão aqui trabalhando nesse momento. Aqui tem essa senhora vendendo o peixe. Bom dia, Rosa. Tudo bem? A senhora chegou a estar aqui quando a água subiu ontem? Não, estava não. Não tinha chegado ainda? Não. É uma situação que acontece sempre? Sempre. Choveu e enche. E para você, como é que fica a situação quando está assim? Está triste, né? Que nós ficamos nadando aqui dentro d'água. Tem para onde correr. Tem para onde correr, é. Já chegou a perder mercadoria com essa situação? Já. Várias vezes. Quando chove, a gente fica no prejuízo. Não tem jeito. Está vendo, Douglas? Essa é a situação. Agradecer também mais uma comerciante que falou com a gente aqui no mercado. Então, imagina, quando a água sobe por aqui daquele nível, pode chegar até quase o balcão, onde é colocado os peixes. Do outro lado já tem frango, como a gente pode ver. Essa é uma área que a gente sempre passa por aqui às sextas-feiras, por exemplo, para fazer a pesquisa. Então, para quem é comerciante, é muito complicado. E como a gente ouviu no relato de todos eles, é uma situação que ano após ano chega a quadra chuvosa, preocupa a todos eles. E ontem foi um dos exemplos. E a gente tem alertado que é uma situação que pode se repetir, porque a quadra chuvosa aqui na capital deve se estender, deve se intensificar com o passar das próximas semanas. Volto com você, Douglas. Pois é, Bruno, a gente olha para esse mercado da produção e fala assim, poxa, desde que eu me entendo por gente, desde que eu cheguei aqui na capital, que o mercado é desse jeito. A estrutura do mercado é essa. Choveu, fica assim, já ficou pior. Olha o carro, olha só a roda do carro, como é que fica. Gente, é desumano para quem trabalha aí, para quem tem aí o mercado como seu ganha-pão. É sujo, gera um aspecto terrível. Para você que trabalha com alimentos, já pensou? Porque essa água aí, aí o que tem de rato, de barata, de inseto, não é brincadeira. Eu estou dizendo nada que ninguém saiba. Todo mundo sabe desse problema. Eu estou apenas reforçando o que os moradores, o que os comerciantes acabaram de falar. Todos os anos tem isso. Entra prefeito, sai prefeito, vem promessa, vai promessa e o mercado fica desse jeito. Não é só uma obra no mercado, é uma obra no entorno do mercado e leia-se em torno. Quando eu falo, entenda-se como também algo que passe lá pela lagoa, né? É uma obra cara, é, mas é necessária. Juntar as forças. Nós temos nove deputados federais, 27 deputados estaduais, temos senadores. Tem que juntar todas as forças e dizer, vamos ajudar o mercado da produção. Agora, sabe por que não faz? Porque ninguém vai querer dar ibope para o outro, ninguém vai querer dar força para o outro. Porque essa força, se todo mundo se juntasse dessa, seria para nós, enquanto cidadãos. Seria para os trabalhadores do mercado, para nós, enquanto frequentadores e consumidores do mercado da produção. É uma obra urgente, necessária, ó. Há anos que é uma obra necessária. É desumano. Não estimula de forma nenhuma você a querer ir para o mercado da produção com uma coisa dessa. Não dá. E são homens e mulheres que dependem exclusivamente do mercado para sobreviver. que trabalham, vendem verdura, vendem camarão, vendem peixe, vendem carne, manteiga, queijo, roupa, outros e outros produtos. Gente, 2023, quadra chuvosa. A gente mostrar outra cena como essa é uma coisa, repito, vergonhosa. De novo, vergonhosa para todos nós e para quem está no poder, né? Porque promete, 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 promete e não cumpre absolutamente nada. Você viu o que o senhor falou? Eu estou aqui há 30 anos. Não mudou nada. Pelo contrário. Pelo contrário.